Yo, yo pessoal, sempre vindo de mais um vídeo de bom pessoal Estamos aí com mais um daily vlog Por isso já deixem like aí, se inscrevam no canal E é mais um daily vlog aqui dessa vez Vou comprar pasta, porque a faculdade começa na segunda-feira E eu estou a gravar isso numa quinta-feira Deixa eu ficar só me ensinei aqui Aria, já tudo Gente, já chegamos aqui E hoje naquela outra marcha Aqui tem aquele feio O gajo mais feio do mundo Mas já agora já cheguei aqui Esqueci se sinto em casa Essa porra de casa já sempre Acho que vai ficar Grande é seco O gajo me viu antes Quando eu estava lá atrás Eu lhe chamei, o gajo me viu Por eu ser grande é seco Eu ser grande é seco Eu só estava aí primeiro Você me reparou Eu não me reparei Você reparou nada Você reparou a mim Eu não sou um invisível mesmo É verdade Quer dizer, às vezes não Sai lá E aí pessoal, estou aqui com o puto aqui Eu disse para ele escolher um par de sabato E quero lhe oferecer E ele até agora ainda não decidiu o que quer Você é burro, cara Que loucura Como você é burro Esses são para ti Você que vai escolher Depende de ti É só você escolher uma coisa Eu não sei a de cama para eu para cá Não brigaram a Guimarães As pessoas assim fugindo Para o lugar Brincadeira, o gajo que fugiu Como sempre É mais um dia Porque tinha que vir montando na cidade Car eu não quer morreia Nobora Eu não sei se o que eu não sei A gente da villas Gosteaste? Gosteaste? Ateu? Ateu O que é que você quer? Você é bem jogado. Como você quer? Não, eu gosto de Kangas. É que eu sei o que é. Eu acho que é diferente para não ser igual. Eu nunca fui feio. E aí pessoal, já compramos pasta e só falta fazer. Uma última compra e já não posso filmar do lado direito, porque tem um banco. E também aqui, moçambicanos... O único moçambicano que tem cultura de ser filmada só somos nós dois. Isso é normal, alguma coisa da vida pode acontecer. Dores nenhum moçambicano para não ter essa cultura. Quase levamos porrada. É mentira! Tudo de caro na vim. Ela quer papo de brin. Ela quer mais. Me chiquei mais da minha mãe. Errou! Aldo na rua foi frum frum. Quebrada de tudo vai. Ela me viu de fuga. Eu sou fuga e eu sou rai. Uau! 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 Uma coisa que não tem! Espera um pouco a pua. Uma hora de pôr em passado. É... É quase feia a mesma coisa. Mas até pelo menos escola, porque escola transmite-nos conhecimentos. Ela também transmite-nos conhecimentos. Passamos a conhecer mais coisas que nos assustam. oooh mas eu isso agora ele já conhece mesmo? agora isso é conhece mesmo? isso é conhecida pessoa assiste isso é conhecido gente, beleza gente, tá complicado mas fica todo tá cheio, tá chão, tá vai pro tudo tá com a dupe pessoal, mais um vídeo é aqui finalizado e aí pessoal, mais um daily vlog dessa vez um pouco o custo, mas espero que vocês gostem HP comprando essa pasta aqui essa aqui da Supreme assim não sei se está se ver bem mas já comprei essa aqui gostei muito da caixa e comprei na loja da Supreme como vocês podem ver aqui ainda tem o gozo aqui mas já pessoal já paguei aqui segunda-feira aulas dia 25, é isso mesmo já estou preparado aqui, já estou em casa não cheguei de filmar mais, não sei porque esqueci a sua puta preguiçosa mas já pessoal, deixem like, se inscrevam no canal comentem mais o que vocês querem ver aí no canal WTF, que vejam como esse cara como esse cara é lindo lindo, te amo mas já pessoal, deixem like, se inscrevam no canal estamos juntos até o próximo vídeo me redes sociais estão aqui em baixo, vão lá, me sigam e já estou a falar aqui sobre a prolongar sobre o vídeo, pelo menos ficado um pouco longo e a prolongar pra ficar longo imagina prolongar pra ficar curto que por isso, mas já faz parte de um lapso é isso mesmo pessoal, deixem like, se inscrevam no canal estamos juntos até o próximo vídeo gang gang, you know what I'm saying